Música Música Henry Ford criou seu primeiro veículo com motor abastecido a álcool. Ele também foi o primeiro a lançar um veículo flex-fuel. Em 1908, o modelo T podia rodar com gasolina ou etanol em qualquer proporção no motor. No Brasil, a Ford foi uma das primeiras a lançar um veículo a álcool. Em 2002, apresentou o primeiro protótipo flex. Inovou ainda com motores flex com alta taxa de compressão, o Zetec Rocam. Introduziu bloco e cabeçote de alumínio no Duratec e lançou uma nova geração desenvolvida especialmente para ser flex, a família Sigma. Recentemente, apresentou o Sigma TiVCT Flex de duplo comando e lançou um novo motor Sigma 1.5 Flex. Agora, a injeção direta flex-fuel potencializa o rendimento do motor, evitando o desperdício de energia. Desenvolvido pela engenharia brasileira, esse sistema permite um perfeito gerenciamento eletrônico do motor, que também realiza a partida em condições extremas sem o auxílio do tanquinho. O funcionamento dessa tecnologia é uma obra de arte. Uma viagem pelo interior do motor Duratec Direct Flex mostra como funciona essa aplicação. Ao abastecer o veículo, o combustível segue por uma galeria até chegar a uma bomba mecânica de altíssima pressão, que distribui o combustível para a chamada flauta, onde estão os bicos injetores. O duplo comando independente e variável de válvulas controla o ponto ótimo de admissão e escape do fluxo de ar, em perfeita sincronia com a injeção em alta pressão dentro do cilindro. Super eficiente, opera com taxa alta de compressão, da ordem de 12 para 1. Com a ajuda de inteligentes sensores de gestão, o combustível é queimado no exato local em que é necessário, e no momento certo. A ação do catalisador contribui para a redução de emissões. Ao mesmo tempo, os componentes estão protegidos da ação de oxidação presente no etanol. É um trabalho de engenharia minucioso de calibração e adequação dos dois tipos de combustíveis presentes no veículo. O desafio de oferecer a injeção direta FlexFuel Legenda por Sônia Ruberti Abertura